Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 trazendo para você aquela análise de mercado insana com as melhores dicas para você ganhar coins no FIFA Ultimate Team para a rapaziada que é nova por aqui está conhecendo o nosso canal pessoal, não deixem de se inscrever, ative todas as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão porque irmão, nós estamos fazendo mais milionários do que a Mega Sena, cara o trem está insano olha aí quanto que a gente liquidou das nossas coins, irmão presta atenção, olha lá em cima produtor, será que dá para dar um zoom aí? acho que não dá para dar um zoom, né mano? acho que dá para dar um zoom, dá um zoom aí lá nas nossas coins família, são 7.817.000 coins e aí rapaziada, eu vou mostrar para vocês o seguinte ainda temos 51 cartas para vender ali mano, eu estou listando cartas desde ontem ontem eu mostrei para vocês quantas que tinha no total eram 1.991, eu sei exatamente porque eu olhei várias vezes para ter certeza porque foram mais de, acho que uns 6 milhões investidos então tipo assim, cara, insanamente insano eu vou mostrar para vocês no que eu investi, fica tranquilo, relaxa e aí rapaziada, o que eu queria mostrar para vocês a princípio é o seguinte eu sei que você chegou aqui pela quantidade de coins que a gente ganhou essa semana hoje terça-feira, estou gravando esse vídeo às 19h21 vou editar rapidão para postar no canal porque eu vou jogar bola com a rapaziada daqui a pouco então vou tentar acelerar o pessoal olha para o nosso lucro de transferência e fala assim mano, que porra é essa? como que esse cara faz para lucrar esse tanto? olha só, só de lucro de transferência nas últimas 72 horas, tá? de domingo até esse momento foram 3.227.000 coins e alguns quebradinhos 3 milhões em 72 horas uma média aí de 1 milhão a cada 24 horas porra mano, isso é muito bom, é muito legal aí família, eu sei que vocês chegam aqui no canal porra, querendo saber o que esse cara está fazendo qual que é a melhor dica o que eu posso fazer agora para poder ganhar essas coins e aí rapaziada, eu vou passar para você a melhor dica que eu posso que é o seguinte número 1, se inscreva no canal número 2, ative as notificações e número 3, fique de olho sempre que a gente postar algum vídeo no canal principalmente sobre análise de mercado número 4, número 4 entenda a nossa análise de mercado porque se você está assistindo esse vídeo agora eu vou te falar que esse não é o momento para você investir as suas coins se você tem coins aí para investir pô Lázaro, tem 1 milhão, tem 800 mil, tem 100 mil esse não é o momento para investir para você fazer trade por quê? porque o mercado está alto mas Lázaro, existe algum trade que eu posso fazer nesse momento? cara, que eu indique para você que é 100% lucro? não, qualquer coisa que você for fazer agora vai ser arriscado então você pode ganhar ou você pode perder devido ao momento do mercado então é extremamente importante que você assista as nossas análises e principalmente entenda o que a gente está dizendo porque vai ter momento para você comprar e vai ter momento para você vender esse é o momento de vender beleza? pelo amor de Deus, entenda isso a quinta dica para você entra no nosso grupo do WhatsApp porque lá eu posto sempre que eu posto algum vídeo no canal eu coloco lá se eu esqueço a galera coloca lá para poder avisar sempre que a gente está comprando alguma coisa barata a gente coloca lá sempre que a gente está vendendo alguma coisa com lucro a gente coloca lá então mano, é fundamental se você quiser ter bons resultados fazer parte desse grupo e ficar atento eu não falo isso porque eu quero ter mais pessoas no grupo mano, para mim tanto faz o grupo é de graça para mim tanto faz se tem muita gente se tem pouca gente o grande diferencial vai ser para você outra coisa importante não entre no grupo achando que você vai chegar lá e vai ter um milhão de dicas para você ganhar coins ainda hoje não existe mágica no trade, irmão não existe mágica você precisa estudar entender analisar o mercado e tomar a melhor decisão de trade do momento para você você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo eu estou no grupo você pode tirar suas dúvidas com a rapaziada que está lá todo mundo já manja para caralho de trade todo mundo não aqueles que estudam aqueles que estão por dentro manjam para caralho de trade tem pessoas que lucraram mais do que eu lá no nosso grupo e assim a gente vai formando essa turminha multimilionária beleza? eu vou dar uma acelerada ou tem mais alguma coisa para eu mostrar para vocês aqui? ah tem 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 aqui espera aí espera aí vamos lá você não vai conseguir ver a quantidade você vai ver aqui apenas que foram tem o que eu tenho aqui 50 itens e aí ó essa cartinha do do Joey Gomes a gente pagou 6k eu acho que eu já até falei sobre ela aqui nos vídeos é todas elas aqui eu paguei 6k teve algumas que eu comprei mais barato mas a maioria foi 6k e aí eu vou direto para o FUTBIN para te mostrar quanto que está o Joey Gomes nesse momento bom se eu fosse vender agora estaria dando uma média de 4,5k de lucro por carta 4,5k por carta eu investi no Joey Gomes 2,5 milhões então eu acredito que até até sexta-feira que é quando eu pretendo vender essas cartas por causa do Food Champions eu vou conseguir pelo menos 100% de lucro em cima acredito que um pouco mais mano é esse tipo de análise que a gente faz eu não fico falando para você olha compra essa carta especificamente olha não você tem que fazer aquele trade especificamente não irmão não é isso eu não quero te dar o peixe eu quero te ensinar a pescar porque comigo ou sem migo você vai conseguir fazer o seu trade da melhor forma possível beleza o que eu quero aqui é servir como um suporte para que você entenda para que você aprenda porque que o Joey Gomes subiu porque tivemos hoje o DME aí do Wayne Rooney então o Joey Gomes é um bom link para o Wayne Rooney tem outros bons links para o Wayne Rooney que também subiu bem interessante tem vídeo aqui no canal falando tudo sobre essa carta mítica do Wayne Rooney vai lá para você assistir e deixa aquele like que fortalece demais beleza correndo aqui para falarmos sobre mercado acredito que a maioria do mercado subiu devido a esse DME aí do Joey Gomes e foi contra o que eu imaginava eu pensava que tipo ontem veio aquele DME de garantia 83 mais o que que eu pensei galera a minha cabeça estava assim olha o mercado vai rypar a noite o mercado vai cair de manhã o mercado vai subir vai subir bastante porque vai estar chegando ali os últimos momentos desses DMEs e aí depois das 3 horas o mercado tende a a cair não ia cair muito a gente sabe que não cai muito porque não está tendo uma injeção de PECs no mercado mas esse DME que a EA mandou graças a Deus fez o mercado subir ainda mais por que graças a Deus porque quando a EA mandou esse DME eu tinha mais 800 cartas para poder listar então mano a tarde toda hoje eu fiz duas partidas só para poder desbugar o web app e o o meu ultimate team de uma forma geral porque como eu listei muitas cartas a EA estava me bloqueando toda hora aí eu tinha que jogar uma partidinha para poder desbloquear então temos aqui algumas cartas que a gente consegue analisar que subiu os 84 também subiram os 85 também subiram e consequentemente os 86 e até os 87 também deram ali uma raipadinha beleza os 88 e 89 não sei não estava acompanhando vamos direto para aquele para aquele aqueles elencos que a gente faz aquelas análises ali ouro raro eu não vou analisar porque ouro raro a gente já sabe o que é o que não é se você não sabe pô Lázaro estou chegando agora no canal queria saber como que funciona essa parada dos ouro não raro é uma mina de ouro vai aí no nosso canal e pesquisa trade massivo coloca só trade massivo aí você vai assistir ao nosso vídeo trade massivo com ouro não raro você vai ver que mano é sensacional é uma verdadeira mina de ouro tá por falar em mina de ouro vamos falar sobre a o team of the week 18 cadê 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 porra mano estou doidão elencos tchau team of the week 18 vamos ver como que está eu quero analisar nossa mano esse pop aqui estava 42k mano estava 40k que valorizou bastante o marcelo também deu ali uma uma subidinha gostosa essas duas cartas que eu queria analisar muito bom muito bom mesmo essa cartinha do marcelo aqui rapaziada a médio e longo prazo ó GG uma mina de mina de ouro mesmo tá Lázaro você está falando para eu comprar marcelo não eu estou falando para você analisar o mercado dos informes 84 de preferência e defensores e tomar a sua decisão tá aí a gente vem falar aqui sobre os ouro raro ouro não raro 80 de 80 até 82 tá Raul Albiol subiu Stones Stones eu acho que subiu um pouco Hermoso subiu um pouco e aí o homem a lenda a máquina Maguire meu Deus rapaziada meu Deus ontem eu vendi Maguire por 3k por 4k hoje o Maguire tá 5.4k tá muito da hora Gabriel Paulista tá ali na dele né 22k por que que o Maguire subiu porque no DME do Rooney pede exatamente jogadores do United no United overall 84 como o Maguire é um overall bom do Manchester United tá aí uma carta de overall 82 5 400 coins só que a maioria da rapaziada já havia vendido né então eu confesso que não vi ninguém lucrando com essa carta tá daqui rapaziada eu não aconselho investimento em nenhuma dessas cartas aliás nesse momento eu não aconselho que você invista em muita coisa não cara eu aconselho que você mais dê uma pensada aí no seu trade é o que eu vou fazer tá não pretendo investir aí nos próximos dias pretendo mais vender o que eu tenho tá essa carta aqui ó do João Cancelo teve um brother aí do grupo que me mostrou ela estava 9.400 coins na parte da tarde explodiu por quê? porque no DME do Runei pede um jogador da Premier League e se não me engano se não me engano não com certeza o DME é overall 84 então pensa aí mano não perdão o overall da Premier League é 86 então João Cancelo um ótimo link aí deu muito bom o Joey Gomes também acredito que subiu por causa do DME e também por causa do link que ele dá Grimaldo que ontem estava 8.800 aí subiu quase subiu quase cá tá e aí a gente vem aqui Fernandinho ui esse Fernandinho é mito demais velho demais mesmo ontem estava passando por 11k bateu aí 16k na parte da tarde o Untiti não teve uma valorização tão grande Romagnoli também não teve uma valorização tão grande são cartas que eu vou ficar bem atento aí nos próximos dias fazendo a análise delas tá quando eu falo galera que eu não vou investir as minhas coins nos próximos dias é porque eu vou ficar analisando como que essas cartas vão se comportar e a partir daí eu tomo uma decisão de mercado beleza Felipe subiu um pouquinho a Serb subiu um pouquinho né a Serb subiu mais do que o Romagnoli porém a Serb não subiu tanto quanto eu imaginei tá imaginei que ele subiria muito mais voltinho mítico ave maria doido olha esse voltinho mano que pouco tempo eu mostrei ele pra vocês a 2.500 coins 2.800 tá Marcelão da Massa que rapaziada praticamente eu diria aí que 75% dos meus investimentos foram no Marcelo por que Lázaro você fez um investimento tão massivo em cima do Marcelo porque eu precisava e eu queria tipo ter um lucro de pelo menos 80% no meu trade né pra poder chegar ali aos 10 milhões e o que que eu pensei porra constantemente a carta do Marcelo bate 6k tá essa carta tá passando por essa carta tá passando por 3k 3.400 foram os mais caros que eu comprei então porra pra mim cara era só comprar e esperar confesso que não esperava que fosse tão rápido assim tá com com lucro aí de 2k por carta não tive um lucro de 100% mas tivemos um lucro aí eu acho que dá 75% que já é próximo de 80 pra mim tá GG pra mim tá bom demais gostosinho cara delícia e aí rapaziada é isso vamos continuar analisando essas cartas o lucro tá aí que eu fiz ah e aí o restante do meu investimento foi de oi gomes tá porra lá filho da puta você investiu em duas cartas você investiu em duas cartas fez 3 milhões em três dias e ainda tem 2,5 milhões investidos em uma única carta sim exatamente eu costumo diversificar um pouco o meu trade rapaziada mas como a oportunidade estava muito boa eu preferi focar porque como foi um trade muito massivo o que que ia acontecer presta atenção que essa porra é importante caralho olha pra cá é vamos lá se você compra porra eu comprei overall 82 aí eu comprei 100 cartas de overall 82 aí comprei overall 83 comprei mais 100 cartas de overall 83 aí eu fui lá e comprei mais 100 cartas de overall 86 aí veio um DME e valorizou as cartas 82 aonde que as cartas 82 estão? estão lá no seu cemitério ou estão no final do bug do lance infinito você vai conseguir vender os 82? não porque só está mostrando pra você as cartas de overall 87 que eu falei 87 então você vai perder o hype daquelas outras cartas e aí você vai levar fumo tipo assim é bom você fazer um trade diversificado quando você tem poucas coins ou quando você não tem certeza do que vai acontecer com o mercado aí você fica muito em cima do muro você investe um pouquinho de coins pra poder só testar mesmo e aí você consegue dosar quais cartas você vai mandar pro mercado ou não como eu queria fazer um investimento muito alto de milhões não compensava pra mim por isso eu fui em apenas algumas cartas o Joy Gomes rapaziada confesso pra vocês que eu não esperava essa valorização dele o que que eu raciocinei porra eu vou pegar o Marcelo vou deixar no bug do lance infinito vou pegar o Joy Gomes vou mandar pro cemitério e aí eu separo quando eu quiser vender o Joy Gomes eu vou lá no cemitério quando eu quiser vender o Marcelo eu vou lá na lista na metas de transferência e aí com isso eu consigo dosar então tipo o Joy Gomes está no cemitério e os outros estão lá nas metas de transferência os Marcelos então com isso eu consigo separar o meu trade bem gostosinho deu muito certo né vamos lá o Alexandro subiu bastante cara aqui tudo vai ter subido tudo vai ter subido Parejo estava 13k o Rodri Thiago Silva aí que estava acho que 14, 15k ontem a Luiz Alberto subiu um pouquinho menos né Marquinhos subiu gostosinho e aí vem aí Carvajal Piquet no som ah mano o De Gea é Manchester United né carai porra torou a boca do balão o Rúmeus não subiu tanto assim e o Alaba também deu uma boa nossa Alaba subiu bastante porém pessoal perceba que a margem de lucro investindo Davi Silva a margem de lucro de quem investiu no Thiago Silva é muito menor do que a margem de lucro que eu investi no Joy Gomes que eu investi no Marcelo entende qual que é a grande diferença pra mim só vale a pena fazer investimento nessas cartas ou quando elas estiverem muito baixas ou quando você tiver tipo 10 milhões cara eu tenho 10 milhões aqui e eu preciso investir essa grana vou deixar essa grana parada durante um tempo vai lá compra dessas cartas porém elas não podem estar muito caras tá então nesse momento cara levando em consideração que tivemos um bom DME e não é de prática e mandar bons DMEs eu daria uma boa segurada beleza? rapaziada o que eu tenho pra falar pra vocês e pra finalizar o vídeo é isso tá vamos esperar agora a próxima janela de compras pra que a gente possa fazer os nossos investimentos eu vou ficando por aqui volto amanhã com uma nova análise de mercado um forte abraço tchau fui tchau